Fala galera, aqui é a Triple Live, eu me chamo Lael João Bom, estamos aqui mais em um vídeo, só que agora é diferente, é um vlog E bom, estamos aqui numa sala que a gente já gravou aqui É o nosso estúdio praticamente Aí, sim galera, a gente vai mostrar um pouco do nosso dia a dia E vai ser assim né Meu Deus, olha quem tá aqui Fala lá O Naum, cara, que tá sumido aí por muitos tempos Nem senti a minha falta, quando eu falo, sou assim Boa galera, estamos aqui treinando, na verdade, estamos ensaiando Estamos ensaiando pra... como é mesmo, João? Que papatão, papatão, grande Que papatão, papatão, papatão É, eu sei Pra Fantévia, que vai ter uma apresentação do João lá E a gente vai ajudar com ele ensaiando lá, nesse dia Tocando Eu não sei, mano, é o primeiro vlog da gente Segura aí que meu braço cansou Ai Pois é galera, bom, resumindo tudo Pera aí, deixa eu achar um lá na mão Tô bonita, cara Sim Oi gente, é para assistir Pois é, é... a gente tá ensaiando... Deixa eu ficar no meio, eu sou o primeiro Sim, pera... A gente tá ensaiando aqui pra apresentação do João Lá na FATEB, vai ser exatamente às... 19 horas 19 horas Segue aqui, a gente vai fazer uma live no... No... Facebook Não, vamos fazer uma live Não sei aonde, mas vai ter... Facebook ou no Insta, não sei Vai ser em algum lugar aí se a gente conseguir a internet É Que nós é pobre Nós não tem crédito, é... Acontece Acontece, né? Falou uma coisa É, é verdade É Eu amei nada aqui, né? Bom, ai meu braço cansou Mas, bom, é isso Valeu Fiquem aí com o resto do nosso vlog Que... Que que... E é nóis Não sei Vai falar aí Qualquer momento a gente... Galera, a gente voltou aqui pra mais... E aí Eu vou te ficar mais passando São exatamente... Que horas aí, João? É... 11 não Mostra o seu celular Eu não vou mostrar o seu celular Mostra o seu celular Não vou... Mostra o seu celular Mostra o celular Por que eu tenho que mostrar o seu celular? Mostra o celular Mostra o celular Mas eu não gosto de pegar nada Que não dá pra ver nada Eu quero ir embora Tá, né? Bom, galera E... A gente vai... Comer daqui a pouco Bom, ou seja Eles vão comer Porque não sei se me convidaram Pra comer em algum lugar Não sei se eu vou comer Eu sou Bom, e daqui a pouco Também Eu e o João A gente vai estar Indo pra escola Pra escola Porque a gente é estudante No caso eu Eu A gente é estudante E mais tarde Umas quatro horas Eu vou estar Cedo liberado Cedo, né? E... Exatamente seis horas Nós três A gente vai pegar o bonde Se a gente tiver coragem A gente grava dentro do bonde Eu não vou ter coragem, né? Mas... Enfim A gente grava Parou de graça A gente grava e... Mostra pra vocês aí Nossa caminhada Até lá na FATEB E quando a gente chegar Na FATEB também A gente grava É isso E até lá Corte de tudo Fala galera A gente ficou te botou A gente ficou te botou Só que agora a gente está na FATEB Vou falar mais alto Que eu não sei Que eu vou escutar Olha se está bom Aí se está na FATEB Mano Pera aí Você não vai escutar Mano A expectativa está grande A gente espera que o João Só com vergonha Muita vergonha Nervosismo Mil graus Ai gente está indo Para de focar na minha cara É isso cara É Valeu Nem mais Estou com vergonha de gravar aqui Muita pressão Se eu estou nervoso Estou nervoso no meu ó Chegou teu irmão É Bom O João Não dá pra mostrar o João Não dá pra mostrar o João Que eu já sou Me apagou, mas tudo parou Desse caldo tão bom Foi impressionante Querido me gozar da dor de Deus Vou me deixar Voltando aqui, agora a gente tá no domingo São exatamente... Meio dia pras quatro Quatro horas e... Digamos que seja quatro e dez, a gente não sabe Porque o pessoal tá carregando ali atrás da câmera Então... O João viajou Esse merda Opa, cortei, estou Mas ele viajou Aí a gente tá sozinho aqui Mas olha aqui que a gente tá com o Naomo É isso Quanto tempo E a gente também tá com outro piano aqui também, né? E empregando todo esse vídeo, né? Como especial pro Naomo Como o Naomo voltou A gente vai tocar uma música aqui Que vai ser... A música vai ser Desenvolvente Amor É... Do Luiz Té Demorada Mas só que na nossa versão A gente é que vocês gostem Para que vocês gostem E é isso E segue a gente no nosso texto Se segue aqui embaixo Se você fica aqui em cima E um beijo pra esse ponto todo que nós estamos aí Quem nós segue E é o seguinte Não... Pelo amor de Deus Peço pra vocês Não esquece de dar o like Não esquece de... Compartilhar pra geral Do nosso canal E manda a galera se inscrever Que vai ser de grande força pra gente É... Ajudem aí nos comentários Qual é sobre o que vocês querem do próximo vídeo Vocês vão fazer a questão da ficção Por favor Gente, eu já estou a como cantar o pé E eles estão aopando a música Ai... Deixa eu fazer isso Pá... Criança 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 A batalha Banda Criança Criança A batalha A batalha E Criança Criança A batalha Criança A batalha Banda Criança Dura Se você não quer ser mulher Tua bola é uma semente Meu coração não altera a boiça de Deus Parece a semente frutada de Deus Faz ela exterminar Meu espírito convence Por esse cara o meu comportamento Já não quero morrer pra cá Aquelas coisas de criança Tua bola é uma semente Meu coração não altera a boiça de Deus Parece a semente frutada de Deus Faz ela exterminar Meu espírito convence Por esse cara o meu comportamento Já não é longe pra cá Minhas coisas de criança Eu vou crescer Eu vou crescer Absormento Eu vou crescer Absormento Se for ver, eu vou Eu vou crescer Absormento Vou crescer Absormento Assim eu serei Assim eu serei Como a árvore sondosa Meus galos saíram Uma fruta saborosa E vou lançar E plantar Dois Dois Abelos De águeres De águas Na luz De gira De viver o melhor Eu conheço A verdade de calma Foi a luz que me mostrou O capimudinho O barra e só meu Cristo No dia do meu crescimento É um pouco de dança que morrês Acho que não quer ser feliz Considera o poder e o corpo, quem não deixa ficar triste Por fora do que fiz, tem um ano que se ele quis Viver com o que é, enquanto elas são minhas Ninguém amou como um diálogo, o antigo sol não seja aluno Só permanecerá, viver e ser um caro Então já é um bom fruto pra quem não acha ruim Amor é tudo que mexe, o nada conclui Alcança o mais fruto, revela o verdadeiro Amor é o tempo possível, se não passa cheio Vou crescer, absorver, desenvolver o amor em Deus Vou crescer, absorver, desenvolver o amor em Deus Vou crescer, absorver, vou crescer, absorver Pois é galera, foi isso, espero que vocês curtam, compartilhem E falem pra ver o nosso aqui é gente E é isso, até o próximo vídeo da Tipo Life E anotem Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí